Se você gosta de mamão, quer produzir em vaso, então assiste esse vídeo. Hoje eu vou dar uma dica super importante para você que quer ter essa fruta no seu apartamento, no seu quintal, na sua casa. Muito, muito importante. Mas antes do nosso vídeo, eu gostaria de mandar um super abraço para o meu amigo Yuri Felipe Landi. Um abraço para você. Deus está no controle da sua vida, creia. E uma outra coisa muito importante, para você que caiu de paraquedas agora, manda aquele like, compartilha. E se não faz paz esse canal, venha se inscrever, venha fazer parte dessa causa. Vem comigo porque hoje o nosso vídeo é lindo e maravilhoso de algo que eu amo tanto. Eu vou ensinar para você como produzir ou como germinar semente de mamão pela fruta e você tendo resultado e colhendo frutos. Mas antes de ir para o nosso vídeo, eu vou pedir para você compartilhar no WhatsApp ou no Facebook e você colocar esse joinha porque ele fortalece muito. Eu sou louco por essa fruta. Eu amo demais o mamão e tem muita gente que ama e gosta. E você pode muito bem cultivar ele na sua casa, no seu apartamento. Você só vai precisar de um vaso de 50 litros ou até 39 litros você consegue produzir. Vamos lá. Existem duas variedades dessa fruta, que é o mamão formosa, que é esse, e o mamão papaya, que é o pequenininho. Você irá escolher a variedade que você mais gosta. Eu particularmente gosto de fazer mais suco com essa variedade e com a outra comer na salada de fruta. O que você vai precisar? Só que existe um porém. Quando a gente planta mamão, existe um macho e é fêmea. Então quando você for plantar, germine muitas sementes, plante em alguns vasos, porque pode nascer um mamão que seja macho e não vai produzir, e só a fêmea vai produzir. Tem isso. Muita gente encontra aqui pelo meu bairro, pede mamão que um lado produz e o outro lado não produz. O que não produz é um macho. Então plante muito. É que nem... Existem muitas frutas que são assim. Então a primeira coisa para germinação, vamos lá? Vai pegar a semente, vai separar. E tem essa película aqui, ó. É uma película protetora. Você vai espremer desse jeito e ela vai sair. E você vai colocar no seu vaso. Pessoal, agora tirei. Vocês podem ver que isso aqui é uma película de proteção. Isso aqui eu tirei a película. Lembrando que se você plantar desse jeito, tem uma grande chance de produzir fungos dentro da terra e prejudicar na germinação. Então você precisa deixar desse jeito. Deixe descansando umas duas horas. Umas dez. Plante bastante, gente. Por causa daquele fator que eu te expliquei. Dessa maneira, a gente vai jogando. Aí você vai me perguntar, Isaac. Quanto tempo uma mão produz pela semente? Da semente até a floração e até a produção? Bem simples. É um ano no mínimo. Se você comprar muda, que é um pouco difícil de você encontrar muda. É um pouco mais rápido. Mas pela semente, um ano, você já está produzindo. E agora o que a gente vai fazer? Colocamos a semente. Vamos botar um substrato por cima. Desse jeito aqui, ó. Simples e fácil. E depois você vem com o regador. Um jatinho de água bem leve. E mole isso daqui. E depois de mais ou menos uns 20 dias, vai ter esse resultado aqui, ó. Esse mamão aqui é um mamão, acho que, formosa. Se eu não me engano, não é dessa variedade. E ele começa assim. Aí você vai transplantar ele para um vaso, no mínimo, desse tamanho aqui, ó. Aqui. Desse tamanho, no mínimo. E você vai cuidar. Como é que é? Muito sol. Sempre mantendo o solo úmido. Você vai adubar em 20, 20 dias com adubos orgânicos. O esterco de minhoca, o esterco de boi. E depois você vai colher frutos. Mas agora o que eu vou pedir para você? Germine a semente. Porque daqui para frente eu vou fazer o passo a passo. Vou passar para o vaso. E você precisa fazer isso hoje para você acompanhar e ter a mesma produção de mamão no tempo que eu colher. Delícia e vai ser maravilhoso. Você vai poder colher um fruto assim, um pouquinho menor, em vaso. Então não perca tempo. Para você que gostou da ideia de germinação, que é muito simples germinar essas sementes. Muitas pessoas ficam com medo, mas é muito simples. Eu vou pedir para você compartilhar essa ideia, porque isso é extremamente importante. Para a gente ter também um pomar na nossa casa. Então amanhã tem um vídeo muito importante para você. Hoje foi a germinação desse lindo e maravilhoso fruto. Agora não tem mais desculpa aí. Melão, mamão germinado. Então faça, porque dá muito certo e você consegue produzir em vaso. Mas antes de terminar o meu vídeo, eu gostaria de pedir um favor para você. Para você vir amanhã às 18 horas aqui, porque hoje o nosso vídeo, amanhã o nosso vídeo é muito importante em relação ao que está acontecendo com o Brasil. E hoje foi o nosso vídeo do mamão. Então espero que você possa germinar, fazer hoje mesmo isso, para que a gente possa junto colher mamão. Fica na paz e até amanhã às 18 horas.